Então vamos lá. Quem chegar depois acaba pegando e também está sendo gravado justamente para a gente disponibilizar para quem não pôde estar aqui. Primeiramente, eu quero dizer que é muito bom ter vocês aqui, que é um projeto que a escola organizou. E eu já vou explicar por que vocês estão aqui, como vai funcionar e os benefícios desse programa. Mas é muito legal que vocês estão aqui ao vivo, porque vocês vão acabar tendo informação e podendo tirar dúvidas e poderem também executar de uma forma mais rápida do que os que não estão. Então, os teachers indicaram alguns alunos, como todos os semestres, que precisam de uma forcinha extra no inglês. E o nome do programa é bem sugestivo e ele é English Booster, justamente porque o booster é algo que potencializa, é algo que dá força, é algo que traz mais benefícios. Então, não é algo negativo, bem pelo contrário, é uma oportunidade a mais que todo mundo que está aqui está tendo. E a gente sabe que, às vezes, a gente não sabe muito bem onde pesquisar, o que fazer, como estudar, quais ferramentas que a gente pode utilizar. Então, de imediato, eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas, alguns conceitos sobre aprendizagem. E é legal que vocês anotem o que fizer sentido para vocês. E, na sequência, a gente vai apresentar uma forma que a gente vai disponibilizar para vocês estudarem em casa, através de uma plataforma que a Talcris criou, que vocês vão ser os nossos alunos presenciais, né? Uma plataforma online para quem compra o curso online. E vocês vão ter a oportunidade de testar essa ferramenta sem nenhum custo e vão conseguir potencializar o estudo do inglês. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. O nome dessa apresentação é bem sugestiva também, é Learning Agility, porque é uma forma de acelerar a aprendizagem, uma forma de fazer com que a gente aprenda de forma mais eficaz, de forma mais assertiva e de forma mais rápida também. Aí, eu começo com uma frase aqui, e eu quero ver se vocês concordam ou não. Saber e não fazer é ainda não saber. Então, em termos, né? Vamos falar agora de inglês, que é o que todo mundo está estudando aqui na Talcris. Quando a gente sabe inglês, né? Ah, eu sei inglês, eu sei as regras, eu sei vocabulário, mas eu não estou utilizando, eu não estou falando, eu não estou escrevendo, a gente considera que ainda não saber. Porque a aprendizagem, ela tem estágios. E só é aprendizagem de verdade quando a gente utiliza o conhecimento. Porque conhecer, a gente pode conhecer várias coisas, né? E até isso é uma das diferenças entre quem é profe de inglês e quem só sabe inglês. Isso a gente sempre fala, vocês já devem ter ouvido falar. Uma coisa é você saber inglês, uma coisa é você ensinar. O mesmo para vocês que estão estudando. Uma coisa é saber as regras, as terminações, o vocabulário. Outra coisa é utilizar. Então, de novo, o reforço para que todo mundo possa utilizar o inglês, possa praticar o inglês o máximo possível. Inclusive, a gente tem o intercambista aqui na escola agora, que chegou ontem, que é o Peter dos Estados Unidos. Então, vocês têm a chance de falar inglês com ele, têm a chance de receber ele em casa, têm a chance de receber ele na sala de aula. Então, é a chance que vocês têm de praticar, de falar. E aí, eu acho que vocês já devem ter visto isso, mas é legal reforçar que, hoje em dia, tanto nas empresas quanto nas vagas de bolsas, projetos sociais, as pessoas são contratadas. Então, para quem ainda não está trabalhando ou quem está já no mercado de trabalho, são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pelo comportamental. O que significa isso? Que as habilidades que a gente tem de se relacionar com as pessoas, de ser autônomo, de pesquisar, elas contam muito mais, às vezes, do que o nosso conhecimento técnico. E aí, é um pouquinho disso que a gente vai trazer hoje para vocês. Ensinar como vocês podem estudar melhor, ensinar como vocês podem potencializar o inglês de vocês. E isso vocês não vão usar só para o inglês, vocês podem usar para a escola, para a universidade, no trabalho e para a vida de vocês. E aí, eu trago aqui uma tabela do que prejudica os estudos. E daí, vocês pensem se vocês concordam ou não. O que prejudica a aprendizagem? Deixar para o dia anterior. Então, assim, eu tenho aula de inglês na quinta, eu deixo para a quarta-feira fazer o tema. Quando eu deixo para a quarta, você não deixou ainda para a quinta antes da aula. Isso é algo que prejudica. Por quê? A aprendizagem, ela não é algo que você vai pegar o livro e ela vai entrar na cabeça. Você tem que praticar. Então, é preferível fazer... Eu tenho dez exercícios. É preferível fazer um exercício por dia para ter contato todos os dias do que fazer dez exercícios de uma vez só, por exemplo. Então, deixar para o dia anterior é um grande sabotador. Aquela velha história de ah, eu pego rápido, eu sou bom nisso. A gente, às vezes, acha que tem facilidade e acaba não se dedicando muito. A gente vai falar disso depois. Falta de conteúdo de qualidade. Então, se a gente vai pesquisar alguma coisa e esse conteúdo não é muito bom, não está sendo bem explicado, pode prejudicar também a nossa aprendizagem. Infoxicação. Excesso de informação. A gente sabe que todo mundo tem acesso a YouTube, redes sociais, enfim, blogs, textos. Tudo que a gente quiser, a gente encontra. Então, se eu tenho dificuldade, eu saí da aula e eu não entendi, por exemplo, o can, o can't, eu vou digitar no YouTube e vai vir 100 vídeos. Mas adianta eu assistir os 100 vídeos e não colocar em prática? Isso é infoxicação. Falta de tempo. Eu sei que todo mundo tem uma rotina bem corrida, mas daí vem a questão da gestão de tempo, que às vezes a gente tem 15 minutos por dia, tem 20 minutos por dia. Dá para estudar nesse período, mas a gente acaba não estudando. E diz que tem falta de tempo, mas às vezes falta de prioridade. Procrastinação, que é deixar as coisas, sempre empurrar elas com a barriga, como diz o ditado. Multitasking. É algo que é cientificamente comprovado pelos neurocientistas que as pessoas não são multiteste. As mulheres têm muito isso, né? A gente acha que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente até consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente não consegue dar a atenção devida para todas as coisas. Então, quando a gente está estudando, vendo um vídeo, lendo um livro, com a TV ligada, falando com outras pessoas, mexendo no celular ao mesmo tempo, acaba que alguma coisa vai se perder ali no meio. Falta de disciplina e achar que conhecimento é tudo. O que é, então, o conhecimento? Eu querer me encher de informação. Eu sei sobre vários assuntos, mas eu não consigo aplicar eles. Então, não adianta. Porque conhecer e não aplicar, então, não é aprendizagem, que é o que a gente acabou de falar. E aí vem esse efeito do Dunning-Kruger, que eu não vou passar o vídeo para vocês porque ele é muito longo, mas se vocês quiserem pesquisar no Google, o que acontece? Em 1985, se eu não me engano, um homem, na Europa, assaltou dois bancos, um na sequência do outro. Ele quis assaltar os dois bancos para fazer um roubo histórico. E o que acontece? Ele foi de cara limpa. Ele não colocou nenhuma toca, ele não colocou nenhuma máscara, nada. E, obviamente, as câmeras de segurança pegaram o rosto dele e uma hora depois ele foi preso. E aí o que acontece? Os policiais pediram, mas como assim? Tu não cobria o rosto? Qual era o seu objetivo? Em fazer um roubo e não cobria o rosto. E ele só respondia, mas eu passei suco de limão, mas eu passei suco de limão. E aí as pessoas acharam que ele era maluco. Eles fizeram um exame de drogas, exame de bebida alcoólica, exames psicológicos, e ele não era maluco. Na verdade, ele achava que suco de limão dava invisibilidade para ele. Então, o efeito Dunning-Kröger é a gente achar que sabe alguma coisa e acreditar naquilo como uma verdade e não se abrir para novas possibilidades. Então, é um efeito histórico que várias pessoas falam sobre. E aí tem uma tabela que basicamente seria a sequência que a gente teria que fazer. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, sempre pensar, mas tem mais coisa aqui. Será que eu tenho que estudar mais? E aí vai começando a fazer sentido, vai começando a entender mais as coisas. Porque a falsa sensação de que a gente sabe é um dos maiores sabotadores da aprendizagem. Porque a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe e não se abre para o novo. A gente se fecha. E aí, de novo, aqui temos dois exemplos que eu falei antes. Conhecimento é uma informação e aprendizagem é colocar em prática. não importa se você vai acertar ou se você vai errar. E aqui vem uma tabela muito legal. Como que a gente aprende? Não sei se vocês já viram essa tabela alguma vez, mas eu acho que a partir de hoje, vocês conhecendo ela, é muito legal vocês colocarem ela em prática. Como que a gente aprende? 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa, 50% quando a gente vê e ouve ao mesmo tempo. Então, agora a gente está em 50%. Vocês estão vendo e estão ouvindo. Agora, 70% quando a gente discute com os outros. Então, se vocês saírem dessa reunião e debaterem com as pessoas que estão aí na sua casa, olha, será que realmente funciona assim? Será que vai funcionar? Vamos montar um plano de ação juntos. Então, a aprendizagem vai ser mais efetiva do que vocês simplesmente acabarem a reunião e não fazerem nada a respeito. 80% quando vocês fazem e 95% quando vocês ensinam para outras pessoas. Então, aquela brincadeira que a gente faz quando criança ou que as crianças fazem, né? De brincar de profe, de ensinar alguma coisa, é a forma mais eficaz de aprender. E se vocês não têm uma pessoa para vocês ensinarem, vocês podem ensinar para vocês mesmos, falar em voz alta. O simples fato de vocês falarem em voz alta, fingir que estão ensinando algo para alguém, faz com que vocês ativem outras sinapses no cérebro de vocês e a aprendizagem seja muito mais efetiva. Vocês veem que praticamente dobra. Então, vocês saem de uma aula de inglês que vocês viram e ouviram. Às vezes, vocês discutem com os colegas ou vocês fazem uma atividade. Mas se vocês saírem da aula e tentarem ensinar isso para alguém ou falarem em voz alta, vocês vão duplicar as chances de aprender aquele conteúdo. E aí que acontecem as falhas. Às vezes, a gente só fica aqui nesse quadrante preto. A gente assiste, a gente ouve, mas a gente não faz nada além disso. Então, fica a dica para vocês também colocarem em prática já hoje mesmo. Sem falar que se tem alguém que mora com vocês que não fala inglês, vocês podem ensinar algumas coisas, se a pessoa quiser aprender. E aí vocês vão fazer o melhor teste do mundo. Alguém que não sabe nada de inglês, vocês vão ensinar. Se a pessoa aprender, é porque vocês realmente estão com aptidão máxima naquele assunto. Porque além de vocês conseguirem vocês entender, vocês conseguiram explicar para uma pessoa. Então, a melhor prova de que vocês aprenderam é sim explicar para alguém. E aí tem essa metáfora aqui, que é o neopam. E para qualquer pessoa aprender, a gente precisa desses seis princípios da andragogia. Andragogia é a aprendizagem de adultos, adolescentes, que é diferente das crianças. As crianças acabam aprendendo de uma forma mais natural do que nós adultos. A gente precisa fazer um esforço a mais. Então, aqui tem que a gente tem que ter a necessidade, né, do porquê que vocês querem aprender inglês, como que vocês querem aprender inglês. Experiência anterior. Vocês têm que usar as experiências de vida de vocês para se relacionar com o conteúdo. orientado para o problema. Então, em que contexto que eu estou estudando, qual que é a causa, a prontidão para aprender, né? A gente tem que estar sempre motivado para aprender. Vocês querem estar em movimento, querem estar buscando. Então, não adianta só assistir a aula e acabou esse fim daí, né? Aprendiz a aula. Aprendiz que é autônomo e autodirigido. E motivação é a um que vem de dentro. Então, a gente tem que estar sempre, nós adultos e adolescentes, rememorando a nossa motivação, porque ela acaba muito rápido. No primeiro obstáculo, a gente já quer desistir. A gente é assim, né? Ah, eu não estou muito bem hoje, então eu já não gostei porque eu não fui bem na prova ou que eu não estou conseguindo me comunicar. Quero desistir. Quero chutar o balde. E, na verdade, é isso que diferencia quem conclui um curso, quem conclui uma faculdade, quem tem sucesso e quem não tem. Porque as pessoas acabam se frustrando e desistindo muito fácil. E aqui tem uma tabela bem legal também para compartilhar com vocês que fala da diferença dos inteligentes e dos esforçados. Pensem comigo o seguinte, se eu perguntar para vocês, ah, será que tocar violão é algo que é um dom ou será que é algo que as pessoas podem aprender? Será que aprender uma língua é um dom ou as pessoas podem aprender? Cozinhar. Será que é um dom ou as pessoas podem aprender? Dirigir. Claro que tem pessoas que têm aptidão para algumas coisas, é natural, e outras não. Só que pesquisas mostram que é esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês, depois eu volto naquele, que os esforçados num teste que foi feito conseguiram resultados melhores do que os inteligentes justamente porque eles trabalhavam duro, trabalhavam por mais tempo e se esforçavam, como a palavra diz. Enquanto os inteligentes, eles se frustram muito rápido porque eles não colocam esforço. E um dos problemas de quem tem aptidão é que entra numa zona de conforto, eu não preciso me dedicar porque eu já sou bom nisso, eu pego rápido. E na medida que o tempo vai passando, os esforçados, eles superam os inteligentes. Isso vale para tudo na nossa vida. E aí tem aqui uma tabela comparativa que é bem legal, que diz o quê? que os inteligentes, eles veem o esforço como algo de incompetência, tipo, ah, você está estudando demais, é porque você não consegue, porque você é incompetente. Quando eles erram, eles se sentem inferiores, ah, porque eu sou burro, eu não estou conseguindo. Quando tem um feedback negativo, leva para o lado pessoal, fica na defensiva. Enquanto os esforçados, eles veem o esforço como importante, é crucial para aprender. eles gostam de feedbacks porque é uma forma que eles vão se desenvolver mais e quando eles erram, eles veem como uma chance de aprender mais, né? Que o erro nada mais é do que uma chance para a gente se desenvolver. Então, lembrem disso, que a gente sempre precisa ser esforçado. Mesmo que a gente tenha uma dose de inteligência, de facilidade para aprender língua ou qualquer coisa, optem sempre pelo esforço, que ele vai dar mais resultados e vai fazer com que você não desista. Porque quando o esforçado vê um desafio, ele enfrenta. E quando o inteligente vê um desafio, ele acaba querendo evitar ou ele desiste. Então, essa tabela aqui a gente já viu. E o resultado final surpreende-se ou não que os esforçados tiveram um resultado 30% melhor e os inteligentes caíram 20%, porque muitos desistiram da tarefa que foi dada justamente porque eles ah, não preciso disso, eu já sou bom, por que que eu vou fazer? E aí agora vem a parte de gestão de tempo, que essa daqui é legal e vocês podem usar também em todas as áreas da vida de vocês. A matriz de Eisenhower, ela divide uma tabela em quatro pontos do que que é importante e do que que é urgente. Então, eu vou mostrar ela aqui para vocês e é algo que vocês podem aplicar a partir de hoje com qualquer coisa que vocês fazem na vida de vocês. Então, o que que é urgente e o que que é importante? coisas que tu tem que fazer agora. Então, vocês estão em casa ou estão no trabalho, estourou um cano, começou a vazar água. É urgente e é importante, vocês têm que fazer agora, vocês não vão poder ficar aqui assistindo a apresentação enquanto a casa de vocês inunda, vocês têm que parar tudo e fazer. No trabalho de vocês, aconteceu uma emergência, eu tenho que parar tudo e tenho que fazer naquele momento. O que que acontece? A gente deixa com que as tarefas do dia a dia estejam aqui nesse quadrante por falta de planejamento e daí a gente está sempre correndo atrás do bonde, né? O tema do inglês, os estudos, as tarefas da faculdade, projetos do trabalho, coisas da vida pessoal, na hora de sair, eu não sei onde estão as minhas coisas, eu esqueço das minhas coisas. Aí eu estou sempre no quadrante 1 e eu acabo que não consigo me planejar e ter um bom resultado. Aí, qual que seria a melhor estratégia? a gente pegar aqui o Q2, que o que que não é urgente e é importante. Tudo, todo o resto, basicamente, né? Eu tenho um trabalho para fazer para a semana que vem, eu já vou me antecipando, eu já vou fazendo as coisas, eu tenho que estudar para uma prova, eu já vou estudando, eu já vou me antecipando, eu quero melhorar o meu inglês. Não existe mais prova, extinguimos as provas, vamos supor, mas eu preciso me desenvolver, não adianta só eu assistir a minha aula. Então, eu vou fazer as minhas coisas aos poucos. Então, você decide quando fazer. Aí, aqui embaixo, tem o não importante e urgente, coisas que você tem que fazer menos, né? Ou delegar. Então, distrações que são urgentes, tipo, toca o telefone, mas só me ligam operadoras de cartão ou coisas que me distraem. Então, é uma coisa que eu posso deixar para depois. E o 4 aqui é para vocês eliminarem, coisas que não são nem importantes, nem urgentes. E aí que entra muito a gestão do tempo, porque muitas pessoas falam que não tem tempo para estudar, não tem tempo para estudar inglês, não tem tempo para se dedicar. Só que 15 minutos por dia que você fica nas redes sociais, por exemplo, já é melhor, né? Melhor estudar esses 15 minutos, melhor assistir uma série em inglês esses 15 minutos do que não fazer nada. E a gente subestima esses pequenos minutos. Aí, olha só que dado legal que eu quero falar para vocês. 15 minutos por dia estudando inglês em um ano resulta em 91 horas. Então, em um ano, se vocês dedicarem 15 minutinhos por dia, são quase 100 horas a mais que vocês têm de contato com a língua. E quanto mais contato com a língua, mais fluência vocês vão adquirir. Outras coisas que não são o inglês, tá? 15 minutos por dia caminhando, por exemplo, é 100 minutos a mais de caminhada no final do ano. Então, ah, eu não tenho tempo, mas eu consigo fazer algo que é bom para mim de uma forma que eu nem percebo. E aí a gente confunde, né? Por que que a gente tem a ideia de que estudar é algo chato, né? Inclusive, tem alunos às vezes que na aula a gente estava num treinamento dos profs hoje de manhã e eles falaram que às vezes o prof prepara várias dinâmicas, atividades legais na aula e no final da aula o aluno diz assim, tá, prof, mas a gente não vai estudar? A gente não vai fazer nada no livro? Porque parece que se a gente não sofre, a gente não está estudando. Se a gente não sofre, se não é chato, a gente não está aprendendo. E a gente às vezes confunde essa questão do tempo justamente com isso. Se eu não ficar duas horas debruçado nos livros até me explodir a cabeça de dor de cabeça, eu não estudei. E não é assim que funciona. 15 minutos por dia que vocês vão assistir uma série 100% em inglês e aprender em vocabulário novo é estudar. Vocês estão se desenvolvendo. Vocês vão ouvir um podcast em inglês, vocês estão se desenvolvendo. Assistir um vídeo também. Então, não subestimem esses 15 minutinhos por dia. Todo mundo tem. Na hora do almoço, antes de dormir, de manhã cedo, é melhor do que não fazer nada. E aí tem uma frase aqui do Peter Drucker que diz que não há nada tão inútil do que fazer bem feito o que não deveria ser feito. então, estou fazendo algo super bem feito aqui no Q4, mas que não vai me trazer resultados. O que vai me trazer resultados no inglês? O que vai fazer com que eu me desenvolva mais? Então, eu não posso perder tempo fazendo o que não vai me atrair para esse meu resultado. Então, seguindo aqui do quadrante das urgências, que é parecido com isso também e que acaba agregando, fala do princípio de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar, basicamente diz o seguinte, que 80% dos resultados que você obtém vem de 20% do que você faz. Então, aqui embaixo tem algo que eu acabei de falar dos 15 minutos que diz assim, que trabalhar com qualidade 20% do seu tempo dá mais resultado do que trabalhar 80% do seu tempo distraído. Então, se eu tenho 10 horas no meu dia para trabalhar, é melhor que eu foque duas horas super focado e que eu faça com que essas duas horas dêem resultado do que eu passar oito horas distraído. Então, o mesmo do inglês. Ao invés de eu passar duas horas mexendo no celular, olhando para cá, olhando para lá e não me dedicando, que eu me dedique 20 minutos, mas que esses 20 minutos sejam de qualidade. e aí a gente entra na questão do tempo, que era lá um dos nossos inimigos, que a gente diz que tem dificuldade com o tempo, mas é porque a gente ou a gente assimila que tenho que passar horas estudando ou a gente assimila que não consegue encaixar na nossa rotina, sendo que a gente consegue. E o princípio de Pareto mostra justamente isso. 80% dos resultados vem de 20% do que você faz. Então, lembrem disso e a gente vai ver depois novamente. E aí vem o principal problema, seja no inglês ou seja na nossa vida. Dois principais motivos pelos quais as pessoas não atingem as metas. Elas não fizeram um bom plano de ação e elas não cumpriram um plano de ação. Então, para a gente sair de onde a gente está para chegar a um objetivo, a gente tem que planejar. E nesse planejamento, a gente vai olhar aqui para esse quadrante. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que me planejar? O que eu tenho que eliminar? O que eu posso delegar ou fazer no menor tempo possível? Acelerar, porque não é tão importante. E como é que eu vou organizar essa minha rotina pensando nesse princípio? E aí vem a parte do plano de estudos. Como é que a gente faz um plano de estudos? Que basicamente seria um mapa, né? O nosso, para mudar de rota, a gente tem que ter o nosso novo mapa. Como que a gente faz esse mapa ser eficaz? Ele não pode ser genérico, então ele tem que ser bem específico. O que eu quero para essa semana? Divida em tarefas pequenas. Ah, eu estou aprendendo no inglês o present continuous. Quando que eu vou usar isso na minha vida? Para que ele serve? Vamos praticar, eu vou ensinar ele para alguém, então eu vou cortar, eu vou fazer um recortezinho. Eu não preciso sair estudando o livro, pegar o dicionário e decorar o dicionário, assistir todos os vídeos do YouTube sobre esse conteúdo. Não, eu vou selecionar um e vou fazer esse um bem feito. conheça seus horários e tarefas ao longo do dia e eliminar o que for possível. Então, o planejamento. Se eu sei que eu tenho um dia que eu vou ter compromisso até as oito da noite, eu vou chegar em casa cansado e não vou querer fazer nada, eu posso organizar no meu almoço vinte minutos para mim fazer alguma coisa que vai ser importante para o meu crescimento. Ou de manhã cedo. Então, não dar essas desculpas de organização e já planejar, antecipar esses problemas que podem surgir. definir o horário de estudo, então, porque daí vocês vão ter escapatório, a gente tem que assumir isso como uma regra da nossa vida, como algo que é importante, que a gente tem que fazer todos os dias. Ser detalhista, que foi o que eu falei antes, qual que é a matéria, qual que é o conteúdo, quando que eu vou descansar, se eu vou estudar uma hora inteira, eu vou descansar cinco minutinhos nessa uma hora para mim não ficar saturado, fazer um cronograma. Daí vocês têm várias ferramentas, com a tecnologia, vocês podem usar o Google Forms, vocês podem usar o Excel, Agenda, Caderno, organizar revisões, enfim, para sempre ter contato com esses conteúdos, que é o que eu falei antes, né? Vocês fazem em inglês, vamos supor, que uma vez por semana. Não adianta você só ter em inglês, por exemplo, hoje, eu fiz uma aula de inglês e já acabo a minha aula e já faço o tema para me livrar. Daí eu só vou pegar o livro na próxima aula, cinco minutos antes. o conhecimento, ele vai sendo progressivo, todos os dias um pouquinho, as coisas, elas demoram às vezes para cair a ficha e fazer sentido e quanto mais eficaz for esse contato diário com vocês, mais resultados vocês vão ter. E aí vem a procrastinação, né? Tudo isso que eu falei agora, a gente vai deixando para depois. Ah, eu acho que hoje não vai dar, hoje eu estou cansado, ah, eu acho que eu vou deixar esse planejamento para começar amanhã. E aí vem a questão que procrastinar não é não só fazer nada, é se ocupar demais com coisas pouco importantes. Estar em movimento não significa ação produtiva. Então, às vezes, a gente vai fazendo coisas que não precisariam ser feitas para deixar de fazer as coisas que são importantes, né? E daí vem aqui essa tabela que explica exatamente como a gente se sente. A gente começa com a zona de pânico e a gente diz que é difícil demais para fazer agora, né? Tipo, ah, eu nem vou começar hoje porque vai demorar demais, é muito difícil. E daí a gente não faz. A gente deixa para depois e esse depois ele não chega, ou amanhã pertence a uma terra que não existe. E aí como que a gente resolve isso? Quebrar em pequenas tarefas. Ah, hoje eu quero fazer meu plano de ação, mas eu vou demorar duas horas, então eu vou fazer só o início do plano de ação. Mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou estar em movimento. E aí fala da questão da motivação, né? Que a gente acha que tem que estar sempre motivado para estudar ou para fazer as coisas. Em universo perfeito estamos sempre motivados, então a gente age e vê resultados. Só que na verdade deveria ser o inverso, porque é através da ação que a gente tem motivação. Então quando a gente vê resultados, através do nosso esforço que a gente fica feliz e não ao contrário. Então, ah, o inglês, vou receber um intercambista na minha sala, como é que eu vou ficar motivado? quando eu conseguir falar com ele, né? Quando vocês conseguirem se comunicar. E isso vai ser fruto do esforço, que é aquilo que a gente falou antes, né? Dos inteligentes e dos esforçados. Então lembrem sempre disso. A motivação, ela não é algo que vocês vão todos os dias estar super felizes, uhul, vou estudar inglês, agora vou assistir uma série, vou fazer os meus temas. A questão é que vocês têm que fazer isso e isso vai trazer essa felicidade, porque vai dar resultados positivos para vocês. E aí vem a parte que é bem importante, né? Que para chegar aonde você quer estar, você tem que saber onde procurar, porque às vezes a gente não sabe onde procurar, onde pesquisar, em quem confiar. 60% da população brasileira no censo que foi feito a respeito desse assunto no ano passado, no meio da pandemia, 60% das pessoas não sabem diferenciar uma notícia verídica de uma fake news, porque a gente não sabe onde pesquisar. a gente acredita em coisas que às vezes não são verdade, então o que dirá para os estudos, né? E é isso que a gente vai proporcionar para vocês hoje. A gente vai dar ferramentas para vocês saberem exatamente onde pesquisar, onde estudar o que vocês estão precisando e caminhos para que vocês consigam efetivar isso, planejamento para que vocês tirem isso do papel e façam de forma mais fácil, sem precisar parar tudo, sem precisar pesquisar um monte de coisa e não ter resultado. e aí fala aqui, né, que a vida é uma escola de distrações, quando a gente está fazendo qualquer coisa, né, os estudos mostram que a gente desbloqueia o celular mais ou menos nove vezes por hora, uma média, tem gente que talvez desbloqueia trinta vezes por hora, a gente é interrompido a cada cinco minutos por aplicativos relacionados ao trabalho, então chega e-mail, chega mensagem, a cada cinco minutos, a gente costuma assistir vídeos de até quatro minutos, porque a gente tem muita pressa, a gente não tem muita paciência, o vídeo começa a ficar chato, a gente já para, então quatro minutos é mais ou menos o limite, e 41% do tempo gasto com atividades que geram satisfação pessoal e não ajudam a trabalhar melhor, não ajudam a gente a se desenvolver, então a gente passa metade da nossa vida fazendo coisas às vezes que não nos ajudam, e quando a gente está fazendo alguma coisa que nos ajuda, a gente é interrompido, a gente mexe no celular ou a gente para de estudar, porque a gente não está achando tão legal, então são dados para a gente ter em mente e pensar como mudar isso. E o nosso cérebro precisa alternar sempre no modo difuso e focado para aprender de uma forma efetiva, então a gente vai fazer o que? A gente vai dar algumas pausas, a gente não vai ficar ali em uma sala fechada, sem nada, por uma hora inteira, mas 15 minutos todo mundo consegue, 20 minutos. Tem uma teoria que se chama a teoria do Pomodoro que fala que a gente tem que dividir a nossa rota de estudos em minutos, então 20 minutos focado, 5 minutos de descanso, 20 minutos focado, 5 minutos de descanso, então uma técnica legal que vocês podem aplicar, do que ficar direto, uma hora, porque daí a gente acaba se desmotivando, e a cada 3 ciclos de 20 minutos vocês param 15, e daí eles recomendam até que nesses 5 minutos de pausa, você não fique só mexendo no celular, você levante, faça algum movimento, sei lá, pula, faz alguma coisa para oxigenar, para o sangue circular mais rápido e consequentemente circular mais sangue no cérebro, e isso acaba fazendo com que a gente fique propenso a aprender mais e melhor também. Então 20 minutos ininterruptos, todo mundo consegue ficar sem celular, sem notificação de e-mail, isso é super fácil. E aí vem a parte, de algumas perguntas, qual rotina de aprendizado que faz sentido para a sua rotina? Quanto tempo que você tem para aprender? Todo mundo pode se fazer essa pergunta e começar a aplicar, hoje mesmo, amanhã mesmo, eu tenho 20 por dia, eu tenho uma hora por dia, eu vou fazer nesse período. Quanto tempo você está disposto a dedicar na sua agenda, porque eu posso ter duas horas por dia, mas eu só quero usar uma para aprender. Tudo bem, como eu falei antes, sempre melhor do que nada. E quanto tempo que eu vou ficar focado? Eu acabei de dar a dica dos 20 minutos. 20 minutos focado, 5 distraído. 20 focado, 5 distraído. Usem isso que vai fazer a diferença. Não deixar para a última hora. Aí olha só essa pesquisa que foi feita pela Bárbara Oakley. se você deixa o estudo para a última hora, não dá tempo. O cérebro precisa de noites de sono para ensaiar o que aprendeu durante o dia. E aí vem uma dica também que para mim é muito legal porque eu adoro dormir, eu sou fã do sono, eu sei que tem gente que não gosta muito de dormir, mas a aprendizagem se consolida no sono. Tudo que a gente aprende no dia se consolida no sono. E não é no sono de duas horas, é no sono profundo. Quando você está lá dormindo por quatro, cinco horas ininterruptas, o cérebro vai fazendo as conexões, as sinapses para que esse conhecimento se fixe na nossa memória de longo prazo para que a gente não esqueça. Se a gente dorme mal ou não dorme, tipo, dorme duas horas ou não dorme e vira noite, praticamente tudo que a gente aprendeu no dia é eliminado. Nosso cérebro faz uma varredura todos os dias e aí ele apaga. então dormir é muito importante, faz parte de aprender. Por isso até que tem pessoas que brincam, aprenda dormindo. Aprenda inglês dormindo. Basicamente é aprenda inglês, estude inglês durante o dia 20 minutos e durma bem. Você aprendeu inglês dormindo. E não procrastine, nunca deixe para depois. Pensa sempre qual o impacto você não... se você não aprenda isso em 10 semanas, 10 meses, 10 anos. E aquela velha história, né? De que daqui um ano você vai ter desejado começar hoje. Então não desista, não procrastine, faça as coisas que tem que ser feitas que lá na frente vai ter a satisfação, vai ter o resultado final. E aí vem algumas técnicas de aprendizagem, né? Para vocês usarem com esse projeto que a gente vai apresentar na sequência, essa forma de pesquisa. Papel e caneta. Parece o método mais antigo que existe, parece algo, nossa, por que vocês estão falando isso? Eu pensei que vocês iam trazer um aplicativo moderno, uma fórmula mágica, mas o que mais funciona e é comprovado cientificamente por uma universidade em Princeton, nos Estados Unidos, é papel e caneta. E aí tem o comparativo, né? Grupos que escreviam à mão e grupos que digitavam. Tem gente que costuma usar o celular ou o computador, né? Aí o grupo 1 teve mais resultados e mais assertividade e os grupos 2 eles escreviam demais e tinham menos conteúdo absorvido quando eles foram fazer as provas para comprovar. Porque quando a gente escreve alguma coisa no nosso caderno, a gente ativa também várias coisas no nosso cérebro. Além de nós termos que pensar na nossa coordenação motora, de ativar a nossa cognição, a gente acaba lembrando, porque a gente ativa a nossa visão, a gente ativa a nossa memória. Então, basicamente, o que funciona, o que não saiu de moda e que vocês têm que continuar utilizando é papel e caneta. Então, tenham um caderno para o inglês. Peguem um caderno, escrevam lá o inglês da Talker e escrevam lá todos os dias. Se vocês estão assistindo uma série, aprenderam palavras novas, anotem lá. E o legal é não deixar esse caderno abandonado, né? Sabe os 15 minutos que eu falei para estudar por dia, que no final do ano vai dar 100 horas. Se vocês assistem uma série hoje, aprendem 20 palavras novas. Essas palavras, elas não vão gravar na cabeça de vocês como uma tatuagem. Amanhã, elas já vão estar quase esquecidas, porque são partículas muito pequenas na nossa cabeça diante de tudo que aconteceu no nosso dia. Então, a dica é, amanhã, eu vou pegar 15 minutos do meu caderno e vou olhar essas 15 palavras, 20 palavras. Domingo, de novo. Segunda, de novo. E assim, vocês vão memorizando elas. Tem que ter contato. Aprender idioma é contato diário. E aí, tem a dica da técnica dos flashcards, que é que vocês podem fazer post-its, colocar essas palavras em post-its na geladeira de vocês, no armário de vocês, ou até em aplicativos também. Tem o Quizlet, que vocês podem criar cartinhas e ir passando elas no celular. Mas, quem não gosta de fazer esse tipo de coisa, o papel e caneta funciona muito bem para todos os estilos de aprendizado. E aí, o pulo do gato diz que as pessoas confundem aprender rápido com inteligência. E isso não é correlacionado. Há mais maneiras de fazer algo, há mais de um caminho para a maestria, ter calma para aprender não é sinal de pouca inteligência. Ou seja, eu assisti hoje uma série e aprendi 20 palavras, mas amanhã eu não lembro mais. Então, eu sou burro, eu não consegui. Não, ter calma é sinal de inteligência, não é sinal de pouca inteligência, porque a gente demora para fazer o processo na nossa cabeça, a gente vai aprendendo aos poucos. E aí, tem essa frase bem legal que se a gente for pensar, faz todo sentido que diz que conhecimento é saber que tomate é fruta, todo mundo sabe que tomate é fruta, se alguém não sabia descobriu agora, e sabedoria é não colocá-la na salada de frutas. Ah, é fruta, eu vou colocar na salada de frutas. Não, eu não vou colocar porque não vai combinar, não vai ficar muito legal o sabor. Então, a gente tem que ter consciência de que conhecimento é eu estudar um monte de inglês, é eu saber as regras. Agora, sabedoria é eu saber quando eu vou utilizar, é saber gerir o meu tempo, é saber me comunicar com um estrangeiro quando ele chega na sala. Então, a diferença entre conhecimento e sabedoria também é algo legal para a gente pensar. E analogias e metáforas também são potentes para a aprendizagem, que são a gente relacionar os conteúdos que a gente está aprendendo com alguma coisa na nossa vida. Então, vocês já viram, já devem ter ouvido falar daquela técnica de quando a gente tem, por exemplo, quando a gente sai de casa e não lembra se desligou o fogo, né? A gente fica pensando depois que a gente deixou o fogão aceso e volta para conferir. Daí tem uma técnica que diz que é para você sempre falar uma palavra-chave que tu vai lembrar depois. Então, assim, tomate e laranja. Eu olho para o fogão, eu falo, tomate e laranja. Aí eu estou lá no meu trabalho, e penso, será que eu desliguei o fogão? Aí tu vai lembrar da palavra na hora porque é uma palavra totalmente aleatória. Tomate e laranja, então eu desliguei. Então, dá para relacionar os conteúdos com essas metáforas também. Pensar em coisas que vocês podem usar ou situações que aconteceram na vida de vocês que se relacionam com o conteúdo. E os profs também utilizam isso nas aulas, dão alguns exemplos de história que facilitam. e na plataforma que a gente vai disponibilizar para vocês tem muita analogia e muita metáfora, tem muitas histórias legais para vocês lembrarem do conteúdo. E aí vem a parte legal aqui também que fala da nossa processo de aprendizagem, né? Que às vezes a gente está na zona de conforto, tipo, está tudo bem, eu estou aprendendo bem, então a gente fica confortável. Às vezes a gente está na zona de aprendizado, tem um monte de conteúdo novo, a gente está aprendendo um monte de coisa nova. Às vezes vem a parte que a gente fica ansioso e nervoso porque não está dando conta ou a gente fica apático. Então a gente tem essas fases da aprendizagem e está tudo bem. Vocês têm que saber simplesmente transitar entre elas. Vai ter momentos que a gente vai estar ansioso, vai estar para baixo, vai estar nervoso, mas acontece com todos os conteúdos, não é exclusividade do inglês. E aí fala assim, sabe aquele caderno de receitas com os pratos que você sabe fazer? Faça também um caderno de aprendizado com aquilo que você está aprendendo, que é o que eu falei antes do inglês. o que eu aprendi hoje de vocabulário, o que eu aprendi, eu vi uma camiseta escrito em inglês e eu aprendi uma frase nova. Faz o caderno de aprendizagens. Por que o caderno de receitas funciona tanto, né? Eu não sei vocês, mas tem pessoas que têm caderno de receita e as receitas dão muito mais certo do que as receitas da internet, né? A gente vai digitar nega maluca no Google vai aparecer 20 receitas, mas aquela receita do caderno da mãe, da avó que está lá amarelo, ela funciona mais do que aquelas da internet, porque é algo que foi construído a dedo, que já foi testado, já foi aprovado. Então, esse caderno de vocês é basicamente esse caderno de receitas. E tropeço também é passo. Então, quando a gente acaba tendo dificuldade, quando a gente está desmotivado, não deixa de ser um passo. A gente também está avançando quando a gente tem algum problema. E aí, agora, para a gente finalizar, é importante ter ciência de que as pessoas têm muito medo de errar, e é normal. Tem uma pesquisa que mostrou que 82% das pessoas se estressam e têm medo de errar do que aprender. Então, a gente tem medo de pronunciar uma palavra errada, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de chegar na hora de falar com o estrangeiro e não conseguir. Então, quando a gente repreende o erro, a gente está matando a nossa aprendizagem. É claro que ninguém gosta de errar, né? Eu seria hipócrita se eu dissesse que todo mundo adora errar. A gente não gosta, a gente gosta de acertar, a gente se sente feliz quando a gente se dá bem em algo. Mas quando a gente não se dá bem em algo, quando a gente não consegue, é uma chance única de aprender. E a gente tem que ver isso como processo de aprendizagem sempre. Então, fica essa dica. E aí vem essa taxonomia dos objetivos da aprendizagem, que o maior objetivo da gente tem que ser analisar, avaliar, criar, aplicar, compreender e lembrar é uma consequência. Por isso que a bolinha é menor. Quando a gente consegue aplicar e a gente entende aquilo, a gente vai lembrar. Então, por isso que decorar simplesmente por decorar não é uma boa forma de aprendizagem. Porque a gente, às vezes, vai decorar, mas a gente não sabe nem aplicar, nem entender. A gente só sabe porque a gente decorou. E aí também não é aprendizagem e sim é conhecimento. E aí tem a parte final aqui, que seria um plano de ação para todo mundo fazer, né? Que é, tem os nomes em inglês, que se chamam PDCA, que é utilizado em empresas e gestão e dá para a gente fazer relacionado com a educação. Então, o meu plano de ação hoje, o que eu vou fazer hoje para melhorar o meu inglês? O do é a parte mais importante, né? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. E daí eu vou verificar se deu certo e vou melhorando o meu plano de ação. Então, eu vou começar essa semana, segunda-feira, 15 minutos por dia de contato com o inglês. Vou fazer isso, né? Então, eu vou agir. Na outra semana, eu vou verificar. Será que está me ajudando? Eu notei uma melhora na minha aula? Eu estou conseguindo me comunicar melhor? Eu sei novas palavras? E se não funcionou, eu vou melhorar. Eu vou fazer outras coisas que podem me trazer mais frutos. E aí diz, né? Para criar uma rotina de sempre pensar o que está funcionando, o que não está e por quê, o que você aprendeu essa semana, quais situações que ajudaram a aprender e o que você pode fazer de diferente para melhorar a sua prática. Então, foi bem rápida a apresentação para ninguém tomar muito tempo. Vocês vão ter ela, vocês vão ter a gravação também. foram vários conceitos, mas eu espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa disso para melhorar os estudos de vocês, melhorar a aprendizagem de vocês. E agora vem, então, o plano do English Booster para vocês entenderem qual que é a meta. O objetivo, então, do English Booster é vocês receberem no e-mail de vocês um acesso em que vocês vão ter conteúdos complementares às aulas de vocês. e por isso que é tão importante essa parte do planejamento. Não adianta vocês só receberem o e-mail de vocês com o acesso e deixarem ele lá parado, porque ele não vai funcionar. Vocês têm que abrir as aulas, vocês têm que abrir a plataforma, vocês têm que se dedicar. E a plataforma, ela é muito legal, ela é bem divertida. Aqui tem um desenho dela, tem 14 módulos e cada aluno tem o conteúdo indicado para estudar. Vocês não vão precisar fazer os 14 módulos. Então, por exemplo, eu vou receber só o módulo 2. Módulo 2 tem 4 aulas. As aulas são curtinhas, olha só. Elas são de, no máximo, 20, 24 minutos. E as aulas, elas foram construídas, desenvolvidas pela nossa equipe, gravadas lá na Talkers ou em cenários diferentes, divertidos. Tem cenário em gramado, tem em hotel, tem em restaurante. E embaixo de a aula tem mais dicas ainda. Então, aquela parte ali que a gente falou da apresentação, né? Onde que eu vou buscar a informação? Vocês têm tudo aqui na plataforma. Aí, qual que vai ser o maior diferencial? Vocês não vão ter nenhum custo para fazer isso. É algo gratuito que a escola está oferecendo para vocês, mas vocês precisam fazer para dar resultado. Quando vocês receberem o e-mail, a gente vai disponibilizar os e-mails na segunda-feira, cada um de vocês vai receber um convite para acessar a plataforma. Como é uma plataforma super segura, é uma senha pessoal de vocês. Então, vocês vão criar o usuário e a senha de vocês, que nem quando vocês criam um e-mail. Vai ser pessoal e transferível. Aqui na Talkers, a gente vai ter acesso ao cadastro de vocês e a gente vai poder ver se vocês estão assistindo as aulas, se vocês não estão. Então, o objetivo é que vocês possam fortificar o inglês de vocês através do que os profs de vocês indicaram, porque eles sabem muito bem onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos fracos, o que vocês têm que revisar, e por isso que a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês. Segunda-feira, todo mundo vai receber no e-mail, mas o mais importante é vocês fazerem esse plano de ação que a gente viu agora nessa reunião, nesse workshop, porque se vocês não executarem, se vocês não colocarem em prática, não vai ter valido de nada. E os profs pensaram com muito carinho, a gente desenvolveu esse projeto a várias mãos, a gente organizou, a gente analisou, a gente vai disponibilizar o acesso para vocês, os recursos, tudo isso sem nenhum custo. A única parte que vocês têm que fazer é acessar e colocar a mão na massa. Então, na segunda, todo mundo vai estar recebendo, a gente vai entrar em contato com cada um também pelo ar para pedir se tem alguma dificuldade, alguma dúvida para acessar a plataforma e com base nisso daí é só começar. Então, a tarefa de vocês nesse final de semana é pensar nesse plano de ação, em que momento da semana que vocês vão assistir as aulas, em que momento da semana vocês vão fazer as atividades propostas além da aula de vocês, né? Vocês já têm o compromisso semanal da aula que vocês vão ter que achar um tempinho para fazer isso a mais. e isso, de novo, né? É um booster, é um potencial, é algo legal que os colegas de vocês não estão tendo acesso. Vocês estão tendo acesso, então aproveitem porque é algo que vai fazer a diferença lá na frente. E era isso, então, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Se não, a gente também vai chamar todo mundo no WhatsApp na segunda-feira para explicar e tirar qualquer eventual dúvida da plataforma que é algo mais complexo. mas do projeto a ideia era essa de apresentar para vocês. Sem dúvidas, então? Mas, de qualquer forma, também, se alguém quiser chamar no WhatsApp ou tirar alguma dúvida, a gente fica 100% à disposição. Muito obrigada a todos pela presença. A gente vai disponibilizar também a gravação no final de semana. e, de novo, a gente fica 100% disponível para conversar e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Aproveitem essa oportunidade. Good evening. Bye, bye. Bye.